É isso aí galera, olha o que temos aqui para os fãs de Honda, CB300 e a Falconzona E para os fãs de grau também, estamos aqui em BH, nesse espaço que é bacana para treino Eu vou mandar um grauzinho com as duas, qual que vocês querem? CB300 primeiro ou Falcon? E aí, vem comigo Falcon? Então tá bom, eu vi muita gente aí gritando Falcon Porque grau na minha opinião tem que ser com qualquer moto É pegar e ir Vidinho rápido aí para o canal, sem cortes, aquele zerinho, será que vai? Ih Não foi de primeira, mas foi de segunda É vídeo sem corte hein, sem corte, sem edição Sem fingimento Fazer um vídeo na BM também É, olha lá, a galera está pedindo aqui De donzão para frente, ele gosta de usar Mas vamos ver se a CB300 vem também Segura a CB300 Esse povo doido né? Esse menino custoso Segura que cair aqui não é bom não hein Segura, segura, vamos mostrar para vocês O que que rola aqui se cair Imagina Morreu E eu já fiquei sabendo que já teve gente que caiu hein Cê é louco Eu sei que vídeo de grau não está tendo Audiência no YouTube Mas acho que a galera que me segue sabe que eu estou cagando para isso Para inscritos Faço mesmo porque eu amo Estar sobre duas rodas Eu já estou tentando apagar O Zerinho nessa aqui provavelmente é mais difícil pela posição do guidom Eu já estou sentindo então Mas vamos tentar né Mas sai também Isso ai A aulinha de grau acabando aqui em BH O videozinho vai 100% original para o canal Dia 2 e 3 de fevereiro Vou estar de volta aqui em BH E dia 26 e 27 de janeiro Em São Paulo Então fiquem ligados ai Se não me seguem no Instagram Faça seguir Manda mensagem que eu explico para vocês como é que funciona Valeu valeu Vídeo 100% original Curto Mas para vocês que adoram ai Um pouquinho de grau Dessa parte técnica né De subir a moto Tamo junto galera Fui Tchau Tchau